O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, Dom Juarez Souza da Silva como o novo arcebispo metropolitano de Terezina. Desde 2016, ele exercia o Ministério de Bispo Diocesano de Parnaíba, né, Renato? Tá em Parnaíba e vem... O primeiro piauiense arcebispo por dois, três, cem anos. É, o primeiro piauiense a ser arcebispo metropolitano de Terezina, depois de cem anos, era sempre alguém de fora. Então, realmente, agora assuma um piauiense o cargo. A escolha foi feita após o pedido de renúncia apresentado por Dom Jacinto. Dom Juarez será o oitavo arcebispo da capital. A Cintia Moura tem os detalhes. Dom Juarez Souza da Silva será o oitavo arcebispo de Terezina e o primeiro piauiense a ocupar esse cargo. Ele foi nomeado na manhã desta quarta-feira pelo Papa Francisco após o pedido de renúncia de Dom Jacinto Brito, que ficou uma década à frente da arquidiocese da capital. Nesses momentos finais, ele fez um balanço sobre a sua contribuição para a Igreja Católica ao longo de todos esses anos e sobre a renovação da fé dos cristãos. Há 11 anos atrás, praticamente, eu encontrei a arquidiocese com 13 seminaristas. Estou deixando com 49, graças a Deus. Nesse período, ordenamos 25 padres. E temos atualmente 72 diáconos, dois terços deles ordenados por mim. E estamos com uma turma que está começando agora a sua formação com 25 novos candidatos ao Diaconato Permanente. Os grupos de leigos, que eu digo que é a tropa de choque da Igreja, são os leigos que estão em todo lugar e à frente dos lugares mais desafiadores. Se multiplicaram as pastorais, os grupos, os serviços, as comunidades novas, de modo que nós estamos com uma igreja enriquecida com muitas frentes de trabalho pastoral. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no dia 6 de maio de 2012, eu disse, me deem um lugar no seu coração. E eu senti isso, né? Senti acolhimento, senti colaboração, senti afeição. Tanto assim que eu optei por permanecer em Teresina. Vou residir na mesma casa que meu querido antecessor, Dom Miguel, ficou até a morte. Dom Juarez Souza nasceu em 1961 no interior de Barras, que hoje é conhecida como Cabeceiras do Piauí e tem um extenso currículo. Cursou o ensino fundamental na cidade de Matias Olímpio, fez curso técnico de tradutor e intérprete, é bacharelado em Teologia pelo Sagrado Coração de Jesus aqui em Teresina, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em História Eclesiática pela Pontífica Universidade de Roma. Dom Juarez estava desde 2016 como Bispo de Ocesano de Parnaíba e também atualmente é presidente do Regional Nordeste IV da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dizer da minha alegria e da minha gratidão a Deus e ao Santo Padre de ter nomeado o querido irmão Dom Juarez Souza da Silva para ser o meu sucessor. O oitavo arcebispo de Teresina e o décimo bispo dessa arquidiocese. Nasceu em Barro do Piauí, foi professor do seminário aqui, foi estudou em Roma e é formado em História da Igreja. foi primeiramente nomeado bispo de Oeiras, ordenado bispo no dia 17 de maio de 2008, portanto tem 14 anos de episcopado. E a partir de hoje, ao meio-dia de Roma, o Santo Padre o nomeou arcebispo de Teresina. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou nota de saudação ao novo arcebispo de Teresina, que tomará posse no mês de fevereiro. Dom Jacinto Brito passa a ser bispo emérito da Igreja na Capital.